Oh, beleza! Obrigado! Obrigado, gente das parmadas! Oh, Zé, bate palma, tira a mão do bolso aí, rapaz! Que saudade, mineirinho! Demorou! Não, até que não demorou dessa vez, não. Não? Ah, tão cedo aí. Você chamou, a gente veio, né? Claro! O pessoal todo chamou. Vocês são muito queridos. Beleza, isso é um grande prazer pra gente. Trio mineiro que tanto cantou pra esses pessoais mais da terceira idade, né? Quantos deles aí lembram da gente. E todo o Brasil, né? Da idade boa, né? Do trio mineiro, da Inizita, é, não é, Inizita? É verdade que até o Robertinho lá já fez parte do trio mineiro? Olha, Inizita, você ganhou um CD agora que eu dei pra você aí na mesa. Mas aí atrás, a gente não pode olhar pra trás, né? Mas tá lá na mesa pra você. E o Robertinho tá solando o CD. A última faixa aí, bailão do Robertinho. Sempre ele pertenceu ao trio mineiro, né? É, né? Eu recebi o disco ali. Recebi, sim. Muito obrigado. Então. Tá bonito. E como é festa junina, você vê, nós cantamos hoje do Maurício de Sousa aí. Que beleza aí. Do Maurício, é? É, tudo com ão, Bernadão, Zezão, só de ão. Isso é bom. Você, esse CD é o mais recente? É o mais recente. Já tá na rua, tudo? Na rua, não sei. Na rua, na praça. Na rua tá porque eu dou. Isso aí não é CD, viu, Nezita? Sabe o que é isso aí? O meu é sedar. Sedar. É porque todo mundo que pede, eu dou. Tá bom. Aí meu avô dizia, olha, mineirinho, meu neto, eu tanto dei que agora tô pedindo. Tá vendo? Olha, o trabalho de vocês ainda é baseado no humorismo, mudou um pouquinho, como é que é? É, no show, principalmente, o pessoal pede pra gente cantar o humorismo, eles acham graça, né? Conta piadinha, assim, piada familiar, né? Claro, claro. Que nem um caos que aconteceu com a gente. Você até me lembra, posso falar? Pode. Imagina, nós tínhamos cantando no auditório, tínhamos chique, né, o pessoal, né? E cantamos bastante moda e cada vez que a gente cantava, Nezita, tinha um menino que tava no colo daquela, uma senhora assim, meia fortuna, uma baiana, era nós começar a cantar, o moleque falava, mãe, bis, mãe, bis, mãe, bis, mãe. Nós cantava de novo. Cantamos com ator de moda, Nezita. E o moleque não parava de pedir bis, aí eu falei, ó, dona, pede um menino aí pra ele não pedir mais bis, que nós não aguentamos mais cantar. Ele nem acaba a moda, ele já pede bis. Eu falei, que nada, menino, não liga não, o menino é gago, ele tá pedindo biscoito. Ah, muito bom, muito bom. Fala pra mim a formação atual do tri. Olha, Nezita, já dá outra vez que nós tivemos você aqui, você foi apresentada. Aqui é Mineirinho Gimijão. Como é que é? Mineirinho Gimijão. Gimijão? É, o Jão. Mas sabe por quê, Nezita? Esse menino aí, quando era pequeno, ele era mijão mesmo, viu? Ah! É, a mancha, enchia ele de fralda, aquelas coisas todas. Além de ser mijão, o danado tinha uma voz tão grossa. Chora, ai, mãe, ai, eu quero mamar, mãe. Ah lá, por isso que cresceu desse jeito, tá grandão, gordão. Tinha que ser filho de Mineirinho, né? É, né? Vamos cantar? Vamos cantar. Então vamos lá, mais uma. Agora, Nezita, você tá aqui, ó. O meu filho, você lembra, o meu pai e o filho, né? Lembro. Aquela dúvida, né? Lembro. Então ele fez uma, uma, sete mandamentos, né, Gim? Sétimo mandamento. Sétimo mandamento, sétimo mandamento pra rapaziada que vai casar hoje. Porque, ó, presta bem atenção. As mulheres tá danadas, não, desculpa aí por causa de você, né? Mas as mulheres tá mandando, as mulheres tá mandando em tudo. É assim? Ó, você vê, tem mulher governadora, tem mulher prefeita, tem mulher veeadora, né? Vereadora, não é veeadora, não, né? Veeadora. Então as mulheres tá tomando conta. Aí então a gente, pra essa rapaziada que vem chegando. Rapaziada solteira. Se ela escolher um bom casamento, o Gim vai cantar aí o Sétimo Mandamento. Então vamos lá. É bom pra rapaziada, né? Tá bom. Nós temos o Sétimo Mandamento, agora. O pessoal tem que tomar? Tem que tomar cuidado. Ô, rapaziada solteira! Rapaziada solteira que pensa em casamento, escute, preste atenção e guarde no pensamento. Eu já falei e guarde no pensamento. Todos tem que obedecer esses nossos mandamentos. Aê! Primeiro mandamento! Tem! O primeiro mandamento deve ser respeitado. Não namore no escuro, porque é um grande pecado. Eu já falei, porque é um grande pecado. Namore no escuro, nunca dá bom resultado. E não dá mesmo! Olha aqui, gente! Olha o segundo mandamento! O segundo mandamento, vou dizer como é que é. Não namore essas mocinhas que pintam a unha do pé. Eu já falei que pintam a unha do pé. Quem se casa com essas moças, logo fica sem mulher. E fica bem! O terceiro mandamento, este já foi aprovado. Vá no cinema com a noiva, mas não leve os cunhados. Eu já falei, mas não leve os cunhados. Que na hora do melhor, estão de olho arregalado. Vamos pro quarto! E o quarto mandamento, já foi muito discutido. Se beijar mulher casada, beijinho muito escondido. Eu já falei, beijinho muito escondido. Fui beijar o mar no escuro, sem querer beijar o marido. E o quinto mandamento, tome nota rapaziada. Se namorar uma moça, minha mãe foi muito brava. Eu já falei, se a mãe foi muito brava. Vai dando um beijo na velha, que ela fica sosegada. E o sexto mandamento, siga sempre de hoje em diante. Não namore moça gorda, se ela for gorda bastante. Eu já falei, se ela for gorda bastante. Essa moça come muito e não fica interessante. O sétimo mandamento, este é o derradeiro. No dia do casamento, ele é um dos primeiros. Eu já falei, ele é um dos primeiros. Não se esqueça do chicote debaixo do travesseiro. Eu já falei, ele é um dos primeiros. Não se esqueça do chicote debaixo do travesseiro. Obrigado!